Este vídeo foi um pedido de Jonathan Laurent, a padrinho Planeta Sonic do Apoia-se e como recompensa você pode ganhar um desenho, acesso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e outro no Facebook e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão. O link está na descrição. Olá, amigos do Planeta Sonic! Eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso padrinho Jonathan Laurent, estamos trazendo um vídeo sobre as hack-rooms do Sonic, que são modificações feitas pelos fãs dos jogos originais. Graças à facilidade que é modificar um game hoje em dia, há inúmeros hacks por aí de qualidade duvidosa ou que apenas trocam um personagem por outro, mas sem alterar o gameplay. Por isso, decidimos escolher 10 jogos que tiveram modificações expressivas, sendo os mais populares entre os fãs e que trazem uma experiência tão profissional quanto os jogos do Azulão. Aqueles que se interessarem, poderão achar os links para os hacks na descrição. Número 1 Sonic Mega Mix Provavelmente um dos mais populares desta lista, essa modificação do Sonic 1 é feita pelo Team Mega Mix e sua última edição foi lançada para um Sega CD. Nele, você pode jogar com Sonic, Mighty, Shadow, Tails e o Knuckles, além de trazer mudanças no cenário, músicas inéditas, habilidades oriundas da era de Venture como Lightspeed Dash, mudanças no level design, entre outras coisas. O game tem as esmeraldas do caos escondidas nos Special States e algumas modalidades para serem escolhidas no início do jogo. Entre elas, a normal, que tem novas fases, a original, que tem os estágios do Sonic 1 intactos, mas você pode jogar com outros personagens, e o modo extra, que você pode jogar versões mais difíceis das fases inéditas. A última versão, lançada para um Sega CD, ainda está incompleta e em fase de testes. Para jogar a versão 100%, procure a 3.0 desenvolvida para o Mega Drive. Número 2, Sonic 2 Pink Edition. Nesse game, você joga pelas fases do Sonic 2, só que com a Amy Rose com seu design definitivo e a Cream the Rabbit. No entanto, os desenvolvedores se preocuparam em dar uma nova jogabilidade para elas, aproveitando as características das personagens. A Amy, por exemplo, não tem um Spin Dash nem um Spin Attack, precisando usar o seu tradicional martelo para atacar inimigos. Já a Cream pode voar, usar o Spin Dash e utilizar o Cheesy para atingir inimigos distantes, tendo uma jogabilidade bem semelhante aos jogos de Sonic Advance. Além disso, o modelo das personagens ficaram muito bem feitos e combinando com os cenários de Sonic 2. Um ótimo hack do clássico Sonic 2. Número 3, Sonic 2 Heroes. Outra modificação do Sonic 2, em Sonic 2 Heroes você joga pelas fases sem nenhuma alteração de layout, porém ao estilo de Sonic Heroes, ou seja, jogando com o Sonic, Tails e o Knuckles simultaneamente. No entanto, ele também traz elementos de Sonic 3 e Knuckles, como as habilidades individuais dos personagens, um modo para salvar e também os escudos elementais de Trovão, Água e Fogo. Já o tradicional dá ao Sonic o Homing Attack, que é o pulo teleguiado presente nos jogos tridimensionais do Azulão. Entre outras inclusões está Amy Rose na fase Sky Chase, o Peel Out do Sonic e coletando as 7 esmeraldas você dá a super transformação aos personagens. Sendo uma gigantesca modificação do Sonic 1 para o Mega Drive, nesse você tem a opção de escolher a Sônia, oriunda de Sonic Underground, e o Silver, personagem de Sonic 2006. Além disso, ele mistura elementos de Sonic e Saturn, como o mundo de Mobius e a luta contra o Dr. Robotnik, assim como traz o Eggman Nega de Sonic Rush. Além das fases inéditas, cada personagem possui características particulares. A Sônia, por exemplo, pode usar o Super Trill, que a faz acelerar em uma espécie de tornado, assim como o ataque Power X, que aumenta o raio de ação dos ataques dela e reflete qualquer um que chega até ela. Já o Silver pode usar seus poderes telecinéticos e levitar por um breve período de tempo. Também dá para jogar com Scourge, a versão maligna do Azulão presente na Art Comics. São 10 fases mais uma missão secreta, e este é um dos hacks mais populares entre os fãs de Sonic. Número 5, Metal Sonic Hyper Drive. Outra gigantesca modificação do Sonic 1, nesse você controla o Metal Sonic em fases inéditas com a jogabilidade do Sonic CD. A premissa é você controlar a versão metalizada do herói para impedir os planos do Doutor Eggman. No game, dá para escolher jogar com Sonic, Lone Devil e até mesmo o Kirby e o Somari. Sendo um hack bem completo, o jogo conta com bons gráficos e excelência em level design, além de importar gráficos da série de vence em algumas fases e ter uma ótima trilha sonora. Número 6, Sonic 1 Pixel Perfect. Sendo mais uma modificação do Sonic 1, esse game conta com um novo estilo artístico, novos level designs e mudanças significativas nos cenários para transmitir uma nova experiência. As músicas alternam entre novas e antigas, e este é mais um jogo bastante popular entre os fãs. Como o nome já diz, a ideia deste é pegar todos os elementos presentes no protótipo de Sonic 1 e recriar em formato de game. Para isso, foram estudados todos os elementos pensados e não implementados, incluindo a tonalidade do Sonic sendo um pouco mais clara entre diversas outras coisas. Entre elas, temos o cenário diferente da Labyrinth Zone, a Scrap Brain se chama Clockwork Zone, a Spring Yard se chama Sparkling e conta com prédios em neon ao fundo ao invés do que vimos na versão final. Quem quiser ter uma experiência bem próxima das ideias iniciais de Sonic 1, precisa jogar esse game. Número 8, Sonic 2 Long Version. A ideia deste é trazer as famosas fases deletadas de Sonic 2 para o Mega Drive. Ou seja, além dos tradicionais cenários de Sonic 2, temos também lugares como a Wood Zone, Dust Hill, Genocide City e a Death Egg são dois atos inteiros como haviam planejado inicialmente. Número 9, Sonic 2 XL. Esse ficou muito famoso pelo seu teor cômico e dificuldade insana. Basicamente, os anéis do Sonic foram substituídos por anéis de cebolas e o Sonic vai ficando cada vez mais gordo à medida que vai coletando-os. Ao ganhar peso, ele acaba perdendo velocidade e se ficar obeso demais, ele acaba morrendo. No entanto, ele pode queimar calorias à medida que vai correndo. Ou então emagrecer de uma vez ao pular em um monitor com um ponto de interrogação. Número 10, Sonic Generations Unleashed Project. E não podemos esquecer desta modificação de Sonic Generations. Lançado em março de 2013, esse hack coloca todas as fases diurnas de Sonic Unleashed de HD na versão de PC do Sonic Generations. Essa é uma ótima oportunidade em jogar as partes mais populares desse jogo e caso você tenha um PC potente, poderá passar por elas em até 60 frames por segundo, diferente da versão de PS3 e X360, que eram a 30 fps. Infelizmente, só as fases foram portadas, sendo que chefes e cutscenes ficaram de fora. Mas mesmo assim, é uma excelente oportunidade de passar pelas fases de um dos jogos mais populares da série Sonic. E este foi 10 bons hacks sobre os jogos do Sonic. Se gostou do vídeo ou não, deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de apadrinhar a gente no Apoia-se e faça o nosso sonho de ter vídeos diários se tornar realidade. Também não deixe de acessar o nosso site e nossas redes sociais. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!